Hoje estou aqui com mais um vídeo na execução deste muro Aqui vai ser um muro, lote aqui de 24 por 37, é a medida desse lote onde nós vamos estar fazendo esse muro Então hoje eu quero mostrar para você nível, sobre nível No vídeo anterior eu mostrei para você sobre o esquadro desse lote Agora o pessoal está aqui, fazendo a execução das valetas Aqui nós vamos trabalhar com o ecogrampo, você vai ver no próximo vídeo a facilidade que é montar as formas com o ecogrampo Então aqui é o seguinte, foi tirado o nível, não tem segredo Bate o nível com a mangueira, você vai transferir a medida nas estacas Você coloca, risca aqui, pega a mangueira e joga para cá Depois pega a mangueira e joga para lá, na estaca de lá Olha aí galera, o pessoal colocando o nível aqui no meio Vai pegar do canto lá, para cá para tirar a barriga aqui da linha Olha aí, ele colocou lá no nível e aqui é só transferir para cá Depois que você fez a cota do nível, você vai pegar um enxadão Está vendo aqui o enxadão e vai iniciar a perfuração das valas, pode ser um enxadão ou uma pá E aqui o pessoal usa essa técnica de marcar no enxadão, está vendo a medida do nível No caso aqui é 25 centímetros, para não precisar ficar medindo com a trena Então marcou aqui 25 centímetros Aí ele vai cavar até dar a profundidade Vou focar bem aqui para você ver Aqui ainda falta um centímetro, está vendo Mas nós vamos fazer a compactação da vala e vai chegar ali na marcação Muito simples né Nós vamos passar uma dica para você aqui da espessura da vala O baldrame aqui será 12 centímetros, que é a espessura do nosso ecogrampo Uma medida padrão também para baldrame Então você vai abrir a vala um pouco maior, uns 30 centímetros Para você ter o espaço suficiente de trabalhar com a forma Está aqui as tábuas para as formas E aqui o ecogrampo, que nós vamos estar utilizando Depois ali na montagem da caixaria Beleza? Ó O nível de lá daquele canto também foi passado para cá No vídeo anterior você viu nós fazendo a marcação aqui Está aqui o nível também Aí depois transferiu para lá, nas estacas Então não tem erro Você vai vir aqui, ó Eu coloquei aqui a cota de 25 Alguns lugares, ó, já está dando a altura Está vendo? Aqui, ó Está baixo É por causa de algumas imperfeições de nível aqui do terreno, né Ó Para cá a linha já está quase impostando Então quer dizer que vai ter que cavar muito mais Para nós colocar a forma Então daqui a pouco eu vou voltar Aí no próximo vídeo Mostrando para você A montagem dessas formas Lembrando que a linha tem que estar bem esticada Você capricha para não dar barriga no seu muro Estica bem a linha Então é isso aí Hoje eu queria só passar para você Algumas dicas Do nível E para aprender a tirar o nível em si Tem vídeo aí no canal Como tirar o nível No vídeo de hoje você está vendo aqui O início do muro Tamanho do toco que nós temos que tirar aqui da cerca antiga Esse aqui, ó Tem mais de 30 anos aqui dentro da terra Então é isso, meus amigos No próximo dia eu vou vir mostrando para você aí O passo a passo da caixaria Vamos ficando por aqui Fique na paz E até o próximo vídeo Fui! Fui!